Estava aqui com um problema qualquer, uma infecção qualquer no peito, pulmonar ou qualquer coisa. Sim, problema pulmonar, claro. Sim, ou se calhar temos que fazer um raio-x. Não, não, vá para ali que eu acho que o problema é outro. Mas o médico perguntou qual é que eles já... Olha, mensalmente tem desaparecido alguma coisa ou não? Ou tu também não és muito... Não, mas eu não sou nada regular. Pois, mas há pessoas que nem se lembram. Também podia ser o caso, porque sou dessas despistada, mas não, neste caso nem dava para me guiar por aí. Pronto, então faz favor, passamos à sala ao lado, não é? Sim. E na sala ao lado o que é que o se põe? O senhor disse, pronto, olha, está grávida. Vamos fazer uma ecografia? Depois foi marcada uma ecografia. Ah, mas aí nesse momento não... Ah, eu pensei que tinha feito a ecografia logo. Sim, mas é aquela que eles põem lá a coisinha no coisinho. A coisinha no coisinho. Portanto, viram-te se tinhas um bebê na barriga, foi isso? Então, constata-se? Sim, com toda a certeza. E eu mesmo assim não queria acreditar. Mas porquê? Eu não, isso foi um bife que eu digeri mal. E está aí para o outro lado. Não sei, de alguma forma entrei em negação. Achava que não era. Tanto é que fui para casa e esqueci-me. Portanto, dizem-te que estás grávida? Sim. Nunca estiveste? É a primeira vez? Nunca estive. É a primeira vez. Havia a expectativa de poder vir de visa estar? Porque vocês queriam, não é? Sim, era uma conversa que já vinhamos a ter. Já de algum tempo, sim. E meio que deixámos para o universo tomar essas decisões por nós. Porque dois artistas em casa com a vida que nós temos. Eu acho que se parássemos agora é a altura de engravidar. Só aos 70 anos. Sim, isso nunca ia acontecer porque nunca havia nada que coincidiria. Portanto, vou para casa. Alguém me disse que estou grávida, mas eu não vou acreditar. Pior do que isso. Ele fazia anos, o Ciro fazia anos uns dias depois. E eu pensei, ok, vou lhe contar nessa altura, vou guardar para mim, vou processar a informação. Depois de teres processado. Mas pá, e três dias depois de pensar, ok, se calhar estou mesmo. E vou fazer um teste, tendo eu a confirmação mais do que garantida, vinda de um médico, né? Da clínica. Mas ainda assim foste comprar um teste. Mas fui comprar o teste porque queria ter o testezinho, o objeto mesmo, para lhe mostrar. E com uma caixinha, tudo bonitinho e não sei o quê. E estou eu a fazer o teste, olha, estava na casa de banho pública de um centro comercial, sentada no chão. Não há maior classe do que esta. E eu a filmar e a pensar, isto vai dar negativo. Para que é que eu estou com coisas? De certeza que não é. Eu ainda a achar, ainda estava em negação. E deu positivo. Portanto, tu dás-lhe então a notícia do aniversário. Sim. Até lá estiveste caladinha, caladinha, caladinha. Mas que campeã eu... Não, eu juro que foi fácil desligar do assunto. Porque na minha cabeça não estava bem a acontecer, não estava bem a acreditar. E acho que foi mesmo uma coisa que só recentemente, não é só agora que acredito, mas só recentemente é que me começou a cair a ficha, sabes?